Olá amigos e amigas do canal Orações Espiritualistas, hoje nós vamos conhecer a história de São Cosme e São Damião. Os irmãos gêmeos nasceram na Cilícia ou na Arábia e viveram por volta do ano 300 d.C. Praticavam a medicina na cidade de Egeia e depois na província romana da Síria, não aceitando nenhum pagamento pelos serviços prestados. Sendo por isso conhecidos como Anárgeras, que no grego antigo significa avessos ao dinheiro. Suas numerosas curas os fizeram bastante conhecidos na região, atraindo muitos fiéis para a igreja católica. E quando o imperador de Eucaristiano começou a perseguir os cristãos, o prefeito da Cilícia, que se chamava Lízias, os prendeu e ordenou que renunciassem a sua fé. Como eles recusaram, sofreram várias torturas que não os atingiu e foram por fim decapitados, se tornando mártires. Desde o século IV, igrejas em Jerusalém, no Egito e na Mesopotâmia, foram dedicadas aos santos. Eles são os padroeiros dos médicos, dos farmacêuticos e das faculdades de medicina. A mais famosa das curas milagrosas deles é o transplante de uma perna com necrose de um paciente por uma outra, evento sobre o qual existem várias pinturas. Façamos a oração a São Cosme e São Damião. São Cosme e Damião, que por amor a Deus e ao próximo vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes, abençoai os médicos e farmacêuticos. Medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra a superstição e todas as práticas do mal. Que a vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração. Que a vossa proteção conserve meu coração simples e sincero, para que sirvam também para mim as palavras de Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. São Cosme e Damião, rogai por nós. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas e receba as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em Moração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.